Todo esse seu trajeto como uma grande mulher, claro, você empoderada, porque você não se preocupa em raspar sua cabeça, em aparecer assim com a cabeça peladora como você apareceu, em assumir os seus cabelos grisalhos, né? Tudo isso você também faz com que outras mulheres também tenham esse olhar diferente, né? Você reconhece isso, porque você num determinado momento você raspou toda a cabeça. Como foi e por que esse momento de raspar toda a cabeça? Porque eu tive vontade. E é isso, se desprender. É, eu tinha uma vontade desde adolescente de ficar careca. E daí sempre fui retardando por causa de uma coisa, por causa de outra. Aí quando eu comecei com o programa Ritmo Brasil, eu também senti vontade de raspar. Aí eu fui pra Nova York na época e fui ver uma peruca, porque o meu diretor dizia assim, você não vai me aparecer careca aqui no programa. Aí eu pensei, ah, vou arranjar uma peruca aqui, né? E eu usava cabelo liso no cabelo. Ah, não, vou arranjar. Gente, na hora que eu fui preencher o questionário, era tanta doença que podia causar... Opa, até ela subiu. Gente, eu até engasguei aqui. Ninguém mandou aqui de mim. Gente, eu até engasguei aqui, desculpa, mas... Ai, que engraçado. Gente, ela é ótima. Fala, fala. Eu imaginei você chegando de peruca. Imagina. Eu pensei, vou arranjar uma fórmula, né? Não chego de peruca. Mas aí eu fui preencher esse formulário e eu fiquei horrorizada de ver quantas doenças podiam causar a calvície. E aí desisti. Aí eu fiquei uns anos com isso desencanado. Daí com a pandemia, eu falei, ai, gente, meu cabelo tá crescendo. Ao invés de cortar um pouquinho, eu vou raspar. Fiz uma surpresa pros filhos. Eu e a Júlia lá, em segredo pela casa. Aí o Tony falou que ajudaria. E aí ainda doei meus cabelos pra casa Ronald. Ah, que legal. É, então foi assim um ato maravilhoso. Eu adorei me ver careca. Ficou bonita. Ficou bonita. Independentemente disso, é assim, quem sou eu sem esse adorno? Quem sou eu me olhando de frente pro espelho? E foi muito bom que eu vi ali, só que eu senti um frio na careca. É mesmo? Fui raspar a careca, acho que no mês de maio por aí, pleno frio. Eu não podia abrir a geladeira, aquilo me dava um frio. Eu dormia com manta. Imagina a cena, né? Eu com aquela manta dormindo pra cobrir a careca. Maravilhosa. 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 Gente, mas incrível. Então, inspirou, né? Inspirou muita gente. Muita gente. Chegou a receber recadinhos nas redes sociais? Inclusive, uma mineirinha, essa me marcou bastante, que ela disse que o marido achava absurdo ela querer raspar a cabeça. E aí ela mostrou que eu tinha feito. Ele falou, ah não, se a Fá fez, então faz, porque deve ser legal. Aí ela fez, ele gostou, barato. E o legal é isso, né? Tem umas histórias bacanas. O legal é isso, você inspirar pessoas, né? É, e a pessoa confiar em mim. Ele confiou em mim. Ele falou, ah, se a Fá fez, tal, achei tão bonitinho. É, bonitinho, é legal. Tchau.